Olá, eu sou a arquiteta Paula Nascimento. E eu sou a arquiteta Astrid Kno. Estamos aqui em parceria com a Santa Fé e hoje daremos algumas dicas para formular um ambiente de estar mais moderno e arrojado. O sofá em couro deixa qualquer ambiente com um tom elegante e mais destacado. Além de possuir uma excelente durabilidade, a combinação do sofá junto a um tapete em couro animal compõe com classe a sala de estar. O painel vazado está super em alta e pode ser uma alternativa para dividir os ambientes internos ou simplesmente ser usado como elemento decorativo. Sua leveza garante sofisticação e versatilidade a qualquer ambiente. A utilização de tons amadeirados destaca os elementos decorativos. Além de trazer um ar aconchegante, a madeira contrasta com os tons escuros e neutros, compondo um ambiente harmônico, agradável e moderno.